Olá amigo inscrito do canal e não inscrito, aquele momento que a gente para tudo, parou? Três segundos para você se inscrever, um? Se inscreveu? Obrigado, se não se inscreveu fica até o fim, se vale a pena você se inscreve e deixe seu like que eu espero estar ajudando para você, que vai fazer o concurso do Tribunal Regional Eleitoral no Brasil inteiro, nós temos 26 estados abrindo eleitoral, então 26 estados para você se inscrever Ontem eu estava conversando com amiga minha que disse, olha, eu acho que vai nomear bastante porque faz tempo que não tem concurso eleitoral, e ela estuda para analista na verdade ela é colega minha, ela é analista do MP e continua estudando para promotor, juiz e essa é a grande dinâmica do eleitoral e de qualquer outro concurso que a gente tem a possibilidade, né, de, tem a possibilidade que tem uma rotatividade grande porque as pessoas não ficam no eleitoral para o resto da vida, incrível que pareça sair com salário de 10 mil reais de técnico e 15 mil reais praticamente para analista e as pessoas ainda passam em outros concursos, ah, para ganhar 30 mil, né, como defensor como juiz, como promotor, ou para ganhar 15 como analista, sair de técnico para analista até quase quebrei aqui todo o estúdio, mas tudo bem então essa é a dinâmica que eu vejo no eleitoral e sei que você está nervoso aqui, onde que eu me inscrevo, onde que eu não me inscrevo tem muita gente pensando em inscrever para Minas Gerais e São Paulo porque é onde que chamar mais, isso aí está claro assim, está na cara onde que vai chamar mais, Mr. M, pergunta que é difícil de responder onde que vai chamar mais esse concurso aqui? Minas Gerais e São Paulo, sem sombra de dúvida agora, vai compensar você fazer em Minas Gerais e São Paulo? vai compensar tendo em vista a concorrência? não sei, uma boa pergunta a gente analisar e eu quero trazer para vocês então aqui a última nota de corte eu acho que um inscrito falou isso, olha o que é mais importante? é o número de nomeados durante a validade ou é a nota de corte do último classificado? porque o que vai dizer se você vai entrar aqui é a nota que você vai tirar na prova não adianta eu me inscrever para o Amapá lá e tirar a nota 70 no Amapá foi nomeado e 70 no Rio Grande do Sul não chegou nem perto de nomeado entendeu? então eu vou me inscrever para o Amapá eu que não tenho problema de morar em qualquer lugar do Brasil eu me inscreveria mas basicamente vamos falar então sobre São Paulo hoje aqui então você, que todo mundo está interessado em São Paulo qual foi a nota de corte do último concurso do TRE de São Paulo? então aqui vou trazer para vocês essa informação que saiu no Direção Concursos essa informação saiu no dia 14 de fevereiro já em preparação para o concurso aqui unificado, então olha só normalmente concursos fiscais é 90, 80% aqui o pessoal coloca, né, auditor e tal mas também tem caído, não é tudo isso aqui não, a nota não é 90% não entretanto é possível ser nomeado obtendo notas menores em torno de 75% ou 80% em concurso de tribunais a desvantagem, segundo o professor, na verdade sim ele coloca o seguinte, que para você ficar dentro das vagas então vai ser 90%, eu também acho, para ficar dentro dessas vagas aqui que jogaram 90%, agora para você ser nomeado no concurso durante os 4 anos, a nota tende a girar entre 75% ou 80% segundo a reportagem de direção a desvantagem é que quanto mais baixa for a nota, mais tempo você vai demorar vai ser chamado no fim para dar exemplo, o último concurso que a gente teve do TRE São Paulo foi em 2017 então anotou? 2017 fazem 7 anos em que é possível verificar que em 2022 o último candidato nomeado na ampla concorrência obteve a nota 79 olha só então, o último nomeado na ampla concorrência para o TRE São Paulo foi 79 eu tive a horrível experiência do TRE Rio Grande do Sul em 2010 eu tirei 88 o último nomeado foi com a nota 91 o 120, eu fiquei em 420 a prova era FCC tudo bem que a nota fica mais alta mas eu com 88 não fui nomeado no TRE Rio Grande do Sul então eu acho absurdo isso aí até hoje eu fico me dizendo pô, tirei 88 e não fui nomeado é a concorrência, a prova mais fácil tem tudo isso poucas vagas tem toda essa questão nomearam aí 120 naquela época no Rio Grande do Sul então não fui nomeado e aqui em São Paulo então o último nomeado aí das 300 e poucas vagas ficou com 79 pontos 79% da prova então é uma nota relativamente baixa talvez por causa dessa grande quantidade de vagas que teve aí nos 4 anos então para negros as cotas em média eu digo para vocês em média de 3 a 5 pontos a menos então foi 79 aqui para negros as vagas a nota final do último nomeado foi 75% então 79 amplas, 75 cotas e PCD a nota foi 70 79, 75, 70 a partir daí você já tem uma base será que esse ano ou esse ano não esse concurso agora vai se repetir essa nota de corte ou será que vai ser menos ainda? tem muita vaga em São Paulo tem uma maior concorrente em São Paulo mas as pessoas vão ter que escolher não é todo mundo que vai fazer para São Paulo como ocorreu nos últimos concursos que todo mundo podia viajar e fazer a prova como eu disse é uma chance única então essa é a grande dúvida que a gente traz mas novamente a nota de corte é um bom exemplo que dá para a gente seguir o que eu penso pelo quantitativo de vagas mesmo que migre muita concorrência eu acredito que você tirando 85% da prova você dificilmente não vai ser nomeado no estado de São Paulo minha opinião pelo que eu vejo de concurso então é o que eu acho 85% da prova hoje se foi o 79% no último concurso e agora tem essas variáveis é nível superior não é mais só nível médio a concorrência cai tudo isso então a nota de corte tende a baixar um pouco então eu acredito que se mantém em 79% 80% mas na pior de spots pela concorrência migrar para São Paulo acho que pode chegar a 85% deixa aqui nos comentários a sua opinião o que você acha isso aí procede? será que essa nota de corte aqui pode aumentar ou diminuir? o que você acha aqui para São Paulo? então especificamente o último concurso 2017 trouxemos a nota de corte vou tentar fazer isso com todos os estados para você ter a luz de qual estado que teve a maior menor nota de corte no último concurso TRE eleitoral tá certo? se você não me conhecia então me conhece agora Marlon Ribeiro 24 concursos 6 nomeações e eu vou falar num vídeo aqui no canal a diferença entre nomeação e aprovação muita gente é aprovada e às vezes não é chamada em concurso o que eu entendo de aprovado, nomeado todo esse negócio tá bom? aqui no canal então se inscreve e vem fazer parte da família Mistreme dos concursos não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal deixe aqui nesse botão de inscrito inscreva-se por favor e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira tá certo? um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos e aí Obrigado.